Gente, isso é uma das coisas que eu gosto também, é a organização, sabe? Eu fico doida com o negócio de bagunça. Louca, louca, louca. Deus me livre. Aí eu gosto de sair, deixar minha casa bem organizada. Porque a gente chega tão cansada já, né gente? A gente chega e tem que fazer tudo, só Deus. Depois esse pano aqui, gente, essa monta. Porque esse sofá, ele é muito claro. Qualquer coisinha, ele já tá manchado. E aliás, ele já tá precisando lavar, viu? O jeito dele e aquelas cadeiras ali, só Deus. Mas é gente, um bom dia pra gente. Que Deus abençoe. Gente, eu vou sentar aqui rapidinho. Já tá acabando aqui os stories. Pra agradecer, minha gente, a vocês. Gente, tá chegando tanta gente, tanta gente. Eu aqui, ó, na luta, na batalha, todo dia. E já conseguindo meu milhão de pessoas. Isso é gratificante. É só gratidão a vocês, sabe? Todos os dias da minha vida, eu não paro de agradecer o carinho de vocês. Porque assim, é imenso. Imenso mesmo, de verdade. Eita, gente, agora eu vou arrumar a cama aqui. Ai, ai. Deixar tudo arrumadinho, né? É bom demais, minha gente. E vocês não olham a cor da minha cabeceira, não, meu gente. Pelo amor de Deus. Ai, bichinha chega da amarelo aí. E pequena pra essa cama aqui. Antes eu tinha uma cama menor. Aí agora é 1,40 e a cama é maior. Mas eu preciso trocar. Vou trocar, vou ver se eu compro outra. Porque tá muito feia. Além de tá pequena na cama, tá amarela. Nunca mais na minha vida eu compro esse tecido, viu? É aquele tal de corinho. Quero aquele suede, né? Suede que chama. Comprar se Deus quiser. Às vezes minha gente é a falta de tempo, sabe? A correria, né? Mas é só gratidão a Deus mesmo. Muita gratidão. Gente, é uma coisa que eu gosto de tomar desse de manhã. Eu sou que nem criança, eu gosto de tomar esse aqui. Eu amo. Adoro. Todo dia de manhã eu tenho que tomar um. Parece que... Eu sou que nem criança mesmo. Eu amo, amo, amo. Como diz a Cassinha? Eu amo tudo. Gente, enquanto não dá o horário do rapazinho pra levar a gente pro trabalho. Vou falar com vocês aqui rapidinho. Tem gente que pergunta assim, sobre um pouquinho da minha vida, ó. Eu sou casada. Tem 27 anos que eu sou casada. Tenho dois filhos, né? Que é o Matheus e a Marcela. A Marcela é casada, daí a mãe da Laurinha. Matheus mora em Penedo. Caso eu mora lá. Minha família mora lá. Aí tem gente que também fala assim, ah, você puxa-se muito falar nas palavras. Gente, eu nasci aqui em São Paulo. Eu sou paulista. Morei muito tempo em Alagoas. Depois vim pra cá de novo. Então são 27 anos que eu moro aqui, né? É muito tempo e nasci aqui. Quando eu tinha dois anos, minha mãe faleceu. Não cheguei a conhecer ela nem por foto, nem por nada. Assim, nada, né? Conheci uma tia minha que ela fala da minha mãe, meu tio também. Mas Deus me deu uma mãe maravilhosa, né? Que é a Marisa. Ela é uma mãe que, sem comentário, sabe gente? É a melhor madrasta do mundo, né? Então eu amo demais ela. Boa tarde, gente. Tudo bem? Deu uma sumidinha, né? Tava aqui arrumando a casa. Dando só um papinho que tava... Minha filha ontem e meu esposo deu uma geralzinha. Agora eu vou ali no salão. Vou fazer meus cílios. Que a primeira vez que eu usei foi lá no show pra mim, né? Aí vou ver. Se eu gosto agora de ficar. Vou lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, viu gente? Quando eu chegar lá. E vamos lá, né? Peraí. Ó, gente. Foi essa linda que fez os meus cílios. Eu amei. Ainda tô estranhando, né? Que eu nunca fiz cabelo todo amassado. Mas olha. Ela ficou linda. Maravilhoso. E você ainda vem aqui no salão das meninas e sai com o kit maravilhoso. Olha só, gente. Que carinho. Tá vendo? Todo o kit pra você usar. Mais um copinho. Quem vai amar? Ana Laura, né? Olha só, gente. Que lindo. Dá um capricho. Que Deus abençoe, meu grande. Amém. Espero que você volte. Volte sim. Que venha muitos clientes. Amém. Que Deus te abençoe mesmo, amém. Obrigada. E aqui, gente, no salão, você é super bem atendida, viu? E como a gente sempre fala, super indico. Pois é, gente. Falei um pouquinho da minha vida, né? Porque muitos seguidores, muitos e muitos ficam perguntando, né? E os que tão chegando novos agora querem saber um pouco da minha história, da minha vida. E a minha vida é essa. Cada dia eu vou contar um pouquinho pra vocês. Gente, muito, 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 muito obrigada. Eu tô já batendo meus 500 mil. E que sejam todos bem-vindos. Não dá pra responder a todos, gente. Mas aqui, quando eu falo, eu falo com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Quando eu abro, assim, as mensagens eu fico lendo. Graças a Deus, até agora não teve nenhuma crítica. Só elogios, né? E eu fico muito grata a Deus. Espero fazer o melhor aqui pra vocês. Que é por vocês que eu estou aqui, né? É vocês que fazem isso acontecer na vida da gente. E é gratificante, muito gratificante. Agradeço mesmo. Um bom dia pra vocês. Vamos trabalhar, né, gente? Que pra Deus nos abençoar, realizar todos os nossos sonhos. E sem ele a gente não é nada, né? Bom dia, viu, meus amores? Ficam com Deus. Então, meu pai também faleceu, né? Aí eu tenho dois irmãos da parte do meu pai com a Marisa. Que é a Aninha e o Everton. Que são tudo na minha vida. Eles estão ali torcendo por mim cada dia. Sabe assim? Todos os dias da minha vida eles estão lá, ó. Torcendo por mim. Acho que são os meus fãs. Meus fãs. Eles falam que são meus fãs. Então, assim, minha família é pequena. Mas a gente somos muito unidos. A gente se ama. A gente se ajuda. Quando um tá com um problema, a gente liga um pro outro. Assim, a gente são muito unidos. Somos três irmãos. E a gente se ajuda muito, graças a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Por Deus ter me dado a minha família. Eles são tudo na minha vida, sabe? Fico emocionada até, né? Porque assim, meus filhos, meu marido, meus irmãos. Minha mãe mesmo. Que ela é minha mãe. Acho que não deveria existir. Assim, o nome esses nomes eu acho que é muito forte até. Tem pessoas que são ruins, né? Gente madrasta. Mas a minha, graças a Deus. Acho que Deus falou assim. Meu Deus, tu vai pra lá. Vai perder tua mãe. Mas eu vou te colocar outra no teu caminho. Eita gente, graças a Deus. O patrão deu a tarde pra gente, né? Agora, né? Liberou a gente. Aí fui na caixa, resolveu uns B.O. Cheguei lá fora do sistema. Digo, ô Jesus, ninguém merece, viu? Agora eu tô indo pra casa, né? Fazer o quê? Mas, agradecer, né? E vou ver se eu tenho coragem pra subir a tarde. Diz a moça que talvez volte hoje e talvez não. Só Deus e um.